Música Olá galera que acompanha o nosso canal Tapioca com Poesia Agora na plataforma Youtube Edu Com grata satisfação iniciamos uma playlist especialíssima de revisão para o Enem Atenção galera que vai fazer agora nos próximos dias O Exame Nacional do Ensino Médio fica ligadinho Selecionamos aqui alguns assuntos quentíssimos para revisar Vamos a ele, vamos começar pelo assunto Elementos da Comunicação e Funções da Linguagem Você sabe que é um assunto recorrente É um assunto proeminente, está sempre presente na prova Vamos dar uma olhadinha aqui comigo? Galera, elementos Elementos da Comunicação E dentro dos elementos da comunicação Vamos trabalhar um pouco as funções da linguagem Interessante nós observarmos que para um ato de comunicação acontecer É necessário que haja seis elementos no processo Não é isso? Um emissor Um emissor Que vai produzir uma mensagem Para um determinado receptor Observe Mas para que a mensagem saia do emissor para o receptor É preciso que haja um código Que seja de domínio dos dois Um referente Que é o assunto Que é o tema E um canal Que é o veículo É o meio através do qual a comunicação vai sair do emissor para o receptor Então, emissor Utiliza um código Para mandar uma mensagem para o receptor Tratando de um determinado assunto Através de um determinado canal Esses são os seis elementos da comunicação Mas vejamos agora as funções da linguagem Quando o emissor Produz uma mensagem Tendo ele mesmo como referente Ou seja Quando ele fala de si Ou quando ele é também o receptor Em resumo Quando o emissor Produz uma mensagem Tendo a si próprio como assunto Ou como receptor Eu digo que aqui nós temos a função Emotiva Ou expressiva Da linguagem É a função que revela a intenção do emissor De falar de si Ou de falar Para si Exemplo O diário íntimo O seu bloco de notas O post-it No qual você faz aquelas observações Que você mesmo vai ler Entende? Os textos em primeira pessoa Em que você expressa Suas emoções Ou seus sentimentos Observe Muitos poetas Em textos poéticos Além naturalmente Da função poética Utilizam a função emotiva Eu Filho do carbono e do amoníaco Monstro de escuridão e rutilância Lá em Augusto dos Anjos Cecília Meirelles Eu canto Porque o instante existe Minha vida está completa Não sou alegre Nem sou triste Sou poeta Ou Drummond Quando diz Quando eu nasci E um anjo torto Desses que vivem na sombra Diz-se Vai Carlos Sergouche na vida Observe que o poeta Está utilizando a si próprio Como assunto Como referente Mas por se tratar De um texto poético Obviamente lá Predomina a função poética Mas além da função poética A função emotiva Porque o poeta Está falando de si Expondo seus sentimentos Expondo suas concepções Em primeira pessoa Agora se por outro lado O emissor está centralizado No receptor Buscando persuadir Buscando convencer Buscando seduzir Qual é a função que nós temos? A função conativa Ou apelativa Da linguagem A função conativa Ou apelativa Da linguagem É aquela que se volta Para o convencimento Para a persuasão Do receptor Exemplo Os textos publicitários Onde há o apelo Compre Venha Veja Faça Corra Não perca Atenção para os verbos No imperativo Isso é uma marca Muito forte Dos textos De natureza Publicitária Os textos Em que há uma intenção De produzir Uma persuasão Um convencimento Uma sedução Ou uma ordem Ao receptor Então o imperativo Verbal É uma marca Registrada Da função conativa Assim como os pronomes Em primeira pessoa São a marca Da função Emotiva Ou expressiva Agora se por outro lado Você utiliza o canal Para falar Para veicular a mensagem Para testá-lo Ou seja Quando você pega o telefone E diz alô Quando você pega o whatsapp E diz oi Para verificar se alguém Está do outro lado Ou quando você pega o microfone E dá uma batidinha nele Som testando Você está verificando Se o canal Por onde a mensagem Vai passar Está desobstruído Aí você já tem A função Fática A função fática É aquela que se volta Para um teste De canal Para verificar Se o canal Por onde a mensagem Será veiculada Está desobstruído Agora se você Utiliza o código Para refletir Sobre o próprio código Exemplo Um poema Que fala sobre Como fazer um poema Um filme Que fala sobre Como são feitos Os filmes Não é? Um texto Que explica a si mesmo A linguagem Voltada para A própria linguagem Um professor Que dá aula Tentando explicar Como é que se dá aula O código Tem que ter Uma natureza Autorreflexiva Aí nós temos A função Metalinguagem Metalinguística Professor O que é a função Metalinguística? É aquela que utiliza O código Para explicar O próprio código Ok? Um metapoema Um metatexto Um dicionário Que também tem A função referencial Pela sua natureza Explicativa Mas é a língua portuguesa Explicando a própria Língua portuguesa Um poema Falando sobre Como se faz um poema Um programa de TV Explicando como é que são feitos Os programas de TV Por exemplo O vídeo show Da TV Globo É um exemplo De metatelevisão É um exemplo De metalinguagem Se por outro lado A sua preocupação É com a beleza Da mensagem Com a forma Aí nós temos A função Poética A função poética Ela se preocupa Não exatamente Com o que se diz Mas com o como se diz O trabalho Com a linguagem O trabalho Com a metáfora O trabalho Com o vocabulário O trabalho Com o preciosismo Formal Do texto Aí nós temos A função poética Que nós encontramos Na poesia Na literatura Na música No conto No romance Na novela Nas inúmeras canções Do cancioneiro popular E etc E finalmente A função que se volta Para explicar o referente Explicar o assunto Onde o mais importante É a clareza Do conteúdo Aí nós temos Quem João Filho Nós temos a função Referencial O que é a função Referencial É aquela que se volta Para a clareza Do tema Observe que a função Poética Está para a Conotação Assim como a função Referencial Está para a Denotação Na função poética Interessa O poder da linguagem Na sua dimensão Subjetiva Polissêmica Metafórica Na função referencial A objetividade A clareza A explicação É o que nós encontramos Onde? No texto didático No texto técnico No texto científico No manual de instruções Na bula de remédio Onde o objetivo É informar De maneira clara E objetiva Como proceder Diante de uma determinada situação Portanto Fica ligado As seis funções Da linguagem Estão conectadas Aos seis elementos Da comunicação A emotiva É o emissor A conativa O receptor A metalinguística O código A poética A mensagem A referencial O referente A fática O canal E um último detalhe Caro aluno Que está me ouvindo Nesse momento Atente para o fato De que um texto Não obrigatoriamente Precisa ter uma função Ele pode ter duas Ter três Ter várias funções Mas perceba Que uma Predomina Sobre as demais E a orientação Sobre o que você deve ver No texto Base oferecido Para a questão Estará sendo dita No comando Da questão Então Muita atenção Porque se você pegar Por exemplo Um poema Que fala de um poema Tem a função Metalinguística Ok? Mas antes da função Metalinguística Veja que é um poema E um poema Tem predominantemente A função poética Então no metapoema Nós temos duas funções A função metalinguística E a função poética Observe uma receita de bolo Por exemplo Nos ingredientes Você tem a função referencial Mas no modo de fazer Aparece a função conativa Mexa Misture Aqueça Sirva São verbos no imperativo Portanto Um texto Pode ter mais de uma função E o comando Vai direcionar Exatamente Qual delas Você deve observar Como preponderante Sobre as demais Diquinha rápida Diquinha simples Os elementos da comunicação E as funções da linguagem Vem comigo Porque isso é assunto Quentíssimo Para o Enem E aguarde o nosso próximo vídeo Com mais revisão Para o Exame Nacional Do Ensino Médio Fortíssimo abraço Aproveita Dá um like no vídeo Curte Compartilha com os colegas Se não tiver inscrito ainda No canal Se inscreve Porque agora nós somos Do YouTube Edu Um abração E até o próximo vídeo galera Tchau, tchau 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 Tchau